Esse é um vídeo bônus, porque eu estava aqui assistindo o diário de gravidez que a gente liberou essa semana pra vocês e eu percebi que ficou faltando um arquivo da semana 11, eu só mostrei a barriga da semana 11 e o arquivo do diário em si ficou faltando, então estou aqui editando pra postar pra vocês porque na capa do outro tava falando, comprei roupa de menino, mas não mostrei, né? Não mostrei eu falando que eu comprei roupa de menino, por quê? Porque ficou faltando esse arquivo Então vocês vão assistir aqui agora o diário de gravidez só da semana 11, ok? E que era pra estar junto com outro vídeo, tá? Erros técnicos, sempre acontece Então fiquem aí com o meu diário da 11ª gravidez, até pensei em deixar ele pro próximo Mas não, eu preciso dele, porque o vlog que vai sair essa semana meio que depende desse, entendeu? Porque eu tô mostrando as roupinhas do vlog, então eu queria postar esse falando que eu tinha comprado as roupinhas antes É isso, gente, só uma confusão total, mas é isso aí, entendeu? Assistam E em breve vou mostrar as roupinhas pra vocês Diário da 11ª semana Só um detalhe que assim, ficou faltando a 9ª semana, né? Eu tinha certeza que eu tinha gravado, mas eu não consigo achar o arquivo Quando eu fui enviar os arquivos agora pra Renata editar Não encontrei, então vai ficar faltando uma semana Mas eu falei tanto nesses últimos diários de gravidez Que isso não vai nem fazer falta Porque o vídeo já vai ficar imenso Mas nessa semana eu dei a louca e comprei um tanto de roupinha de menino Comprei, gente Comprei, me permiti comprar Porque Não sei nem se é menino, mas Me deu vontade, aí eu comprei Quer comprar? Compra Ah, Amanda, você tá sentindo que é menino? Não, tô sentindo nada, gente Não sei se é menino ou se é menina Essa semana foi tranquila Eu não passei mal Eu tô voltando a comer bem Continuo com o mesmo peso Não ganhei nada, nem perdi nada essa última semana Então continua exatamente igual Eu tô animada Porque daqui a duas semanas Eu vou fazer o chá revelação Eu optei por não fazer sexagem fetal Pelo exame de sangue, né? Porque eu posso esperar Eu não vou pagar o olho da cara pra fazer esse exame Sendo que eu posso esperar mais duas semaninhas e fazer o ultrassom Esse ultrassom não é o ultrassom morfológico É só um ultrassom mesmo pra saber se é menino ou menina Mas eu quero fazer Antes até, né? De fazer o morfológico Que é o médico que faz o pedido Pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos é diferente A gente só faz um ultrassom na gestação inteira Pelo menos aqui Aqui em Utah Aqui na clínica que eu tô fazendo é assim Em vários lugares aqui nos Estados Unidos é assim É comum, tá? Fazer só um ultrassom Eu lembro que a Flávia Kalina também comentou sobre isso Minha amiga Dai, que também tá grávida Mesma coisa Então é bem comum fazer só um ultrassom na gestação toda O que eu acho muito louco Porque se tiver alguma coisa de errado Você só descobre com 20 semanas Se tiver, por exemplo, dois fetos Você só descobre com 20 semanas Porque mesmo escutando o coração Pode ser que um feto não evoluiu E aí tá lá Sabe? Tipo, tem tanta coisa que pode acontecer Que eu não entendo porque eles não fazem ultrassom antes Mas eu vou fazer com 14 semanas Separado Esse é, tipo, particular Uma clínica que faz só ultrassom pra saber o gênero do bebê Vai ser dia 26 O chá revelação Então eu vou fazer o ultrassom no dia 22 E o chá revelação vai ser dia 26 Minha amiga que vai fazer Aí eu vou entregar um envelopinho pra ela Eu não vou saber o resultado ainda E ela vai fazer O que mais? Eu não tive sonho Eu só sonhei com a Melanie Essa última semana Não tive sonho com o bebê Melanie, assim Nem desconfia que eu tô grávida Ela não entende ainda Ela é muito pequena, né? Ela tem só 10 meses de idade Então pra ela Não faço ideia do que tá acontecendo Muita gente perguntou com quem que ela vai ficar Quando eu tiver bebê Minha sogra e meu sogro vão vir Não sei se minha mãe vem Mas minha sogra e meu sogro com certeza Então ela vai ficar com eles Ela já é acostumada com eles Adora ficar com os avós Então não vai ter problema Os cachorros também Tá aqui Ela vai ficar em casa Então tá tudo tranquilo Deixa eu ver o que mais Eu tive uma crise de enxaqueca essa semana Fazia tempo que eu não tinha enxaqueca E eu não posso tomar o remédio É um remédio bem forte Para enxaqueca É o único que resolve Mas eu não posso tomar Então paciência É aguentar mesmo Que uma hora passa Minha pele Tá melhorando Eu tava com muita espinha no começo Agora tá melhorando Então não tô com quase nada de espinha Mas meu cabelo Eu acho que tá crescendo pra caramba Crescendo bem Que eu cortei ele Curtinho Já cresceu bastante Meu cabelo cresceu demais Na gravidez da Melanie Minhas unhas estão imensas Tá muito forte a minha unha Muito difícil quebrar Na verdade eu quebrei essa aqui Mas Foi culpa minha Eu passei a faca E aí cortou a unha Aí eu arranquei até o esmalte dela Tá vendo? Mas é isso Minha pele não tá ressecada Minha pele Na gravidez da Melanie Ficou bem ressecada Mas Dessa vez não tá Muito Então Eu tô até passando menos creme Deveria até passar mais, né? Na dela eu passei bastante creme Pra não dar estria E mesmo assim eu tive Mas eu tive em lugares Que eu não passei o creme Então Dessa vez eu tô passando Que é na lateral aqui Sabe? Mas eu tô passando uma vez por dia só Na gravidez dela Eu passava duas, três vezes por dia É que Eu Minha barriga também já tava muito grande, né? Quando eu tava passando mais de uma vez por dia E agora Tá muito grande Por estar com Onze, doze, né? Eu entrei na décima segunda semana Mas Gente, minha barriga tá imensa Tem nem comparação Eu vou tentar achar uma foto Da minha barriga com doze semanas Na gestação da Melanie Pra vocês compararem com agora Eu vou mostrar pra vocês Tá muito grande Ah, e uma coisa Eu Gente Eu senti o bebê mexendo Tem condições? É possível? Com onze semanas? Com a Melanie Eu só fui sentir depois de vinte semanas E dessa vez Eu tenho certeza que eu senti Eu tava deitada Pra dormir E eu senti Bem assim Suave, sabe? Talvez Porque agora Eu já sei Qual é a sensação E com a Melanie Eu não sabia Então às vezes Eu até senti Antes com ela Mas Tipo Eu não prestei atenção Sabe? E agora eu já sei como é E eu tenho certeza Que eu senti Eu senti duas vezes Quando eu tava deitada Pra dormir E depois no dia seguinte Eu tava almoçando E eu senti de novo Talvez seja a lombriga Mas Parecia ser o bebê Ai Olha, às vezes acontece isso Às vezes acontece Quando eu tô rindo Ou quando eu levanto Muito rápido Eu sinto uma fincada Assim no pé da barriga Acabei de sentir agora Mas passou Eu também senti isso com a Melanie Principalmente no começo Sim Depois eu parei de sentir Mas é sempre quando Sabe? Quando você Força Essa O abdômen aqui Ai eu sinto uma fisgada Então Eu levanto bem devagar Parece que eu sou uma velhinha De 97 anos Se levantando Porque toda vez que eu levanto rápido Eu sinto essa dor Mas é isso Eu tenho o médico Essa semana Na sexta-feira Com 12 semanas Ele perguntou Se eu quero fazer o exame Pra saber se tem alguma Se o bebê tem alguma chance De ter síndrome de Down Ou alguma doença genética É genética? Acho que é, né? Do tipo Eu fiz com a Melanie E a gente optou por fazer de novo Então Geralmente faz com 15 semanas Tem que fazer antes da 20ª semana Porque aqui em Utah Você pode fazer o aborto Até 20 semanas Só assim Casos Quer dizer Você pode fazer por qualquer motivo Que você quiser Mas eles fazem esse exame Pra, por exemplo No caso se o bebê tiver Alguma doença grave Alguma coisa assim Que ele Talvez não vá resistir Quando nascer Ou que possa causar alguma coisa pra mãe Algum risco pra mãe Você pode optar Por terminar a gestação Até 20 semanas Então Principalmente por isso Que eles fazem esse exame E também Pra caso Ter alguma coisa Pros pais se prepararem Emocionalmente, né? E se preparar Pra receber essa criança É especial O da Melanie Deu negativo Graças a Deus E eu espero Que esse também dê negativo Mas aí Vamos ver Eu vou fazer esse exame Não agora Porque é só com 15 semanas Então na minha outra Consulta Eu vou fazer E nesse agora Eu vou fazer aquele Exame de Papa Nicolau Que eu odeio Dói muito Pra fazer esse exame Eu fiz na gravidez da Melanie E agora ele pediu E agora ele pediu pra fazer de novo Então Parei de novo Sexta-feira E é isso, gente Essa foi essa semana Eu mostrei no vlog Pra vocês O vlog Vai depois desse vídeo Então No próximo vídeo Vocês vão ver as roupinhas Que eu comprei A gente foi num lago Também Foi super legal Esse final de semana Foi feriado aqui Na segunda-feira Então a gente aproveitou A gente foi num lago Com a Melanie Minha amiga também foi O Steve foi E é isso Eu mostrei as roupinhas Que eu comprei pra vocês Eu comprei muita roupinha Gente Muita roupinha Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau